Afinal, quais cursos você deve fazer para se tornar um engenheiro civil preparado? Assista esse vídeo que eu vou te revelar quais. De tempos em tempos eu abro perguntas lá no meu Instagram e tiro as dúvidas lá mesmo ou então por um vídeo. E uma dessas perguntas foi, quais cursos eu devo fazer durante a faculdade para me tornar um engenheiro civil capacitado? Então, algo que eu tenho que te dizer é, depende de quem você é, depende dos seus desejos e onde você quer chegar. Então, no momento em que você sabe com o que você quer trabalhar, você consegue selecionar se você quer um curso de planejamento de obras, se você quer um curso de estradas, de estruturas, depende do que você quer. Mas existe uma base, vamos dizer assim, de softwares que você deve aprender independentemente da área que você queira trabalhar. Porque eles englobam toda a engenharia civil, basicamente. Então, vamos lá. AutoCAD. AutoCAD é obrigatório você saber que é a ferramenta de desenho 2D mais utilizada do mundo para projetos. Então, AutoCAD você deve saber e é fato, independentemente do seu nível e na sua formação, no seu semestre da faculdade. Segundo software, Excel. Excel. No Excel você consegue saber realizar planilhas de forma profissional, você consegue colocar os seus dados de forma mais exata e fazer cálculos mais complexos no software. Então, o software é bem comum, todo mundo usa, independentemente se você é engenheiro civil ou não, é essencial você saber mexer bem no Excel. Terceiro software, MS Project. Planejamento de obras está muito em alta, mas não só planejamento de obras. O MS Project é uma ferramenta da Microsoft que é utilizada para gestão de projetos. Então, independentemente do que você vai fazer em planejamento e em controle, o MS Project se enquadra. Mas ele vem tão bem planejando e controlando obras, que as construtoras se utilizam dele para realizar planejamento e controle de obras. Colocando bons relatórios no final, fazendo todo o acompanhamento, as medições, curva S, histograma. Então, o MS Project é essencial para um bom planejamento de obras. Se você quiser saber mais sobre o MS Project e o Nova Civil tem um curso que fala do MS Project. Então, clica aqui na descrição do vídeo. O quarto software é o Revit. Exatamente, o Revit. O Revit é um software da Autodesk, da metodologia BIM. Então, você tem que pensar que o BIM já é um presente. Ele não é mais um futuro distante. Você já tem que entrar nesse universo BIM. O BIM é uma metodologia que faz com que você construa em 3D antes mesmo da obra estar pronta e conferir as incompatibilidades entre os projetos. Então, o Revit, você já deve abrir o olho para conseguir se fixar no mercado de engenharia daqui a um tempo. Porque ele vai se tornar pré-requisito e ele já é em muitas construtoras um pré-requisito. Porque por mais que a construtora não utilize a metodologia BIM, ela sabe que em um momento vai precisar implementar. E já ter estagiários e engenheiros dentro que já saibam fazer isso, vai economizar bastante para ela dor de cabeça e na implementação. Então, atente-se para o Revit, que ele é extremamente importante. Então, são esses quatro. AutoCAD, Excel, MS Project e Revit. Então, faça esses cursos. Aprenda mais sobre esses conteúdos, esses softwares, que com certeza, com essa base, você vai começar a fazer cursos mais específicos na área que você quer atuar. Adquira essa base. Então, se você desejar estradas, você pode fazer um curso de estradas, de projetos. Um Civil 3D também, que é um software da metodologia BIM, que engloba mais essa área de estradas. Se você for realizar a parte de orçamentos de obras, se aprofunde bem no Excel, se aprofunde bem no MS Project, além daquele básico. Se você vai realizar mais sobre estrutura, você já tem que saber sobre o TQS, talvez. Sobre o ADAPT para a proteção. Então, depende da área que você quer seguir. Se você quer ser um orçamentista, não adianta você querer aprender sobre o TQS. Então, tudo isso tem um sentido. Acha o seu sentido e busque o seu propósito na engenharia, que você vai saber quais cursos realizar. Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Se você se inscrever no canal, é automático. Você já vai se tornar um engenheiro melhor. Então, se inscreve lá. Clique em gostei, que é importante, porque esse vídeo vai para mais gente e aumenta o canal. E se aumentar o canal, eu vou gravar mais vídeos legais. Então, clique em gostei, se inscreve, ativa o sininho aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí Tchau, tchau.